Vocês pensaram que eu não ia lançar o gemido 2.0? Se enganaram, bebê! É a blogueirinha novamente! Vem, vem, vem! Ela usa o celular da maçã Blogueirinha estourada do Instagram Viu buscar a gente e ficou, ela virou fã Escutou meu gemido até de manhã É que o gemido dele é do jeito que me apaixona É que o gemido dele é do jeito que me apaixona Mourinho, safadinho, me dá sequência de toma É que o gemido dele é do jeito que me apaixona A mulher vai tantos Só toma, toma, toma Só toma, toma Só toma, toma, toma Só toma, toma Vai, 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 vai Só, 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 só Mendo, Mendo gosta, cheio do amor, isso, isso, Cristian Bell seu puto, viaja, viaja, viaja Ela usa celular da maçã, blogaria estourada do Instagram, depois que a gente pica ela virou fã Fica o nome de mim, dá-te demais Fica o nome de mim, dá-te demais É que o gemido dele é do jeito que me apaixona, é que o gemido dele é do jeito que me apaixona É que o gemido dele é do jeito que me apaixona, é que o gemido dele é do jeito que me apaixona G1, 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 G